Omnestante e santa é Deus, ora até o nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 24 de novembro e a Igreja celebra a memória de 117 mártires que viveram no Vietnã. Dentre eles se destacou André Dunguilac e os seus companheiros. Deus seja louvado por esse grande testemunho de fé e de amor que deram estes mártires na região do Vietnã. A evangelização no Vietnã começou no século XVI e desde então foi uma sangrenta perseguição contra os cristãos. Os missionários que vieram da Europa evangelizavam e levavam muitas pessoas a crerem em Jesus, a encontrar o verdadeiro sentido da vida delas na pessoa de Jesus. Porém a perseguição era muito forte. Vivendo o evangelho quando Jesus diz, Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem. Então a Igreja do Vietnã nasceu no meio desta grande perseguição. Mas quanto mais perseguiam os cristãos, mais fervorosos eles se tornavam e também mais numerosos. Foram muitos os mártires nesta época do Vietnã. Bispos, sacerdotes, leigos, dentre eles pais, mães de família, crianças, catequistas. Muitas pessoas deram a vida por Cristo. Porém a Igreja celebra pelo menos 117 para recordar todos os outros. A maioria dos mártires que vamos falar agora viveu no ano de 1830 a 1870. Dentre eles se destaca o testemunho do padre dominicano André Dunglach. André Dunglach era de uma família muito pobre e por isso foi confiado pela sua família aos cuidados e a educação de uma catequista. Em 1823 ele é ordenado sacerdote e era um incansável evangelizador. Desejava que todas as pessoas conhecessem a Cristo, mas principalmente ele desejava dar a vida por Cristo. E ele foi preso muitas vezes, só que todas as vezes os cristãos iam pagar a sua fiança. O seu desejo era tão grande de ver a Cristo, de dar a vida por ele, ou melhor, de manifestar o seu amor porque Jesus diz ninguém ama mais do que aquele que dá a vida por seus amigos. Então ele queria manifestar esse grande amor por Jesus. E por isso ele não gostava quando os outros cristãos iam pagar a sua fiança. Pois ele queria dar a sua vida por Cristo e assim aconteceu. No dia 24 de novembro de 1839 ele foi decapitado, dando assim o grande testemunho de amor por Jesus Cristo. Passada esta fase sangrenta de 1830 a 1870, a igreja teve cerca de 70 anos de paz. E assim ela pôde se reorganizar, crescendo em número e em santidade. Em 1955, Vietnã tornando-se um país comunista, os russos e os chineses começaram novamente a perseguição e o ódio contra a fé cristã. Também foram muitos aqueles cristãos que deram a vida por causa de Jesus neste período. E muitos tentaram fugir em embarcações precárias e morreram naufragados no mar. Mesmo nesse contexto de tantas perseguições, os cristãos vietnamitas permanecem hoje, ainda hoje, fiéis ao Evangelho. O que louvamos a Deus pelo testemunho desses grandes homens, que derramaram seu sangue para que Cristo fosse conhecido e amado entre todas as nações. Rezemos hoje também pelos cristãos perseguidos. Não é apenas no século XIX ou século XX que os cristãos foram perseguidos. Hoje existe perseguição contra os cristãos, perseguição de sangue e também perseguição cultural. Então rezemos ao Senhor por toda a onda de ódio contra a fé, manifestadas de tantas formas, igrejas queimadas, igrejas destruídas, cristãos humilhados e assim por diante. Peçamos ao Senhor que nos dê a firmeza de fé que tinham esses homens, para que mesmo diante dessas dificuldades não desanimemos, mas continuemos evangelizando e levando o nome de Jesus a todos os povos. Senhor Jesus, nós pedimos neste dia a têmpera dos mártires. Pedimos a graça, Senhor Jesus, de darmos testemunho da nossa fé, mesmo diante das perseguições. As perseguições veladas contra o cristianismo e aquelas perseguições que são perseguições abertas. Nós vemos no nosso mundo, Senhor, ainda hoje essa perseguição tão latente. Pedimos a força, Senhor, para que mesmo diante dessas dificuldades não desanimemos, mas que possamos, olhando para a Tua cruz, compreender que é necessário passar pela cruz para experimentar a ressurreição. E nós queremos, Senhor, e nós proclamamos em nossa vida esta verdade. Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, o nosso Senhor, Aquele que deu a vida na cruz para nos salvar e que ressuscitou ao terceiro dia. E esta fé, Senhor, ninguém pode nos tirar, porque esta fé nos é dada por Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santo André Dunguilac e companheiros mártires, rogai por nós. Santo André Dunguilac e companheiros mártires, rogai por nós.